Foi enterrado agora há pouco em Aparecida do Oeste o corpo da criança de 8 anos que morreu num acidente ontem à noite na rodovia Feliciano Sales Cunha. Outras seis pessoas ficaram feridas na batida que foi provocada por um motorista que dirigia embriagado. Antony Matheus de Oliveira Lopes, de 8 anos, que morreu no local do acidente, estava com mais seis pessoas neste Fiat Doblô, com placa oficial da Prefeitura de Aparecida do Oeste, na região de Jales, que ficou destruído. O veículo seguia pela rodovia Feliciano Sales Cunha, sentido a cidade, quando foi surpreendido por este outro carro com placas de São Paulo, que invadiu a pista contrária após uma ultrapassagem. No trecho onde a batida aconteceu, a gente vê que a sinalização é bem clara. Aqui é proibido ultrapassar, mas mesmo com a placa e as faixas alertando quem passa por aqui, o motorista que estava alcoolizado não respeitou a lei de trânsito. E aí provocou esse grave acidente. No local foi possível aferir que dificilmente era possível visualizar um carro que venha na direção contrária, ao que, ao tentar efetuar essa ultrapassagem, ele foi atingido pelo outro carro, no sentido Guzolândia Sudiminuce, que colidiu com esse, por sua vez colidiu com o terceiro que também estava na pista. Seis vítimas foram hospitalizadas. Paulo Santarelli Miranda, de 41 anos, confessou à polícia que havia ingerido bebida alcoólica pouco antes de dirigir. E por isso foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia de Penápolis. Por conta da pena ultrapassar o patamar máximo de 4 anos, também, embora ele seja primário, não foi possível, por força do Código de Processo Penal, estar fixando fiança. Então, no caso, vai ser, o inquérito é encaminhado para a autoridade judiciária, que irá analisar e ver se é o caso da liberdade provisória sem fiança, para ele estar respondendo em liberdade, se for o caso.